É cada vez mais importante hoje em dia os professores terem conhecimento da educação para o desenvolvimento sustentável, nomeadamente na criação de redes de contato, sobretudo com organizações locais, organizações não-governamentais ambientais, porque só dessa forma é que poderemos desenvolver competências nos professores que permitam passar essa cultura de cidadania aos nossos alunos. Portanto, penso que neste caso as redes informais de contato com este tipo de associações é cada vez mais importante. Reconhece em si algumas competências que foi ganhando ao longo do tempo e alguma formação que foi fazendo, nomeadamente na sua área científica, na área tecnológica, no anunciamento dos equipamentos e materiais, nos conhecimentos informais, no tratamento de imagem e som e também alguma sensibilidade estética. Para além dele ser um apaixonado, também tem que convencer e agregar assim uma equipe.